Vamos conversar sobre dor na mama associado à amamentação e isso pode ser uma fissura mamária. Isso acontece, sobretudo, na primeira semana de gestação, porque é um período de adaptação ao binômio mãe e bebê. Ao tempo que a mãe tem uma melhor elasticidade da mama, aumenta a produção láctea do leite materno, portanto, o bebê faz um ajustamento, uma espécie de organização para ter a melhor pega e consiga ter uma sucção adequada. Mas nesse período, que durou uma ou duas semanas, pode haver um desconforto e isso é esperado. No entanto, quando esse desconforto aumenta, há uma intensidade importante da dor associada à amamentação e ainda que a mulher para de amamentar pelo desconforto, pela dor, isso aí já se torna um problema passivo de intervenção de saúde dos profissionais de saúde, sobretudo os médicos, nutricionistas ou equipe de enfermagem para dar melhores instruções. Nesse vídeo ou episódio do podcast, não sei por onde você está acessando esse conteúdo, você vai ter acesso às causas dessa dor, uma área associada à fissura, você vai saber aspectos relacionados à prevenção, para que você possa dar outros passos e junto ao profissional de saúde que te acompanha, ter as melhores decisões de saúde. Esse é o objetivo aqui dos meus canais. Eu, enquanto médico, Daniel Coriolano, produzi uma websérie só com temas relacionados à gestação, ao pós-parto e ainda à paternidade e maternidade. Então, esse é um dos episódios da série. Eu te convido a acessar os outros episódios. Tudo está disponível na área de descrição desse aqui. Então, se você está acompanhando na plataforma de vídeo, inscreva-se no canal. Se está acompanhando no podcast, assine a plataforma. É importante também, se você acompanha pelo podcast, que classifique. O podcast varia de 1 a 5 estrelas. E aqui na plataforma de vídeo, você pode se manifestar através da área de comentários e ainda like e, como eu citei, a inscrição nesse canal para ter acesso a outros conteúdos e evoluir a sua inteligência em saúde. A sua inteligência em saúde eleva a sua capacidade de realizar as melhores decisões que impactam sobre a sua qualidade de vida e a qualidade de vida do seu bebê, aqui nesse caso da websérie que envolve maternidade, gestação e pós-parto. Então, bora lá conversar sobre esse desconforto na mama que pode gerar uma fissura na primeira semana de nascimento do bebê quando você vai dar ali àquela mama e ainda não tem uma experiência para isso. Então, bora lá falar primeiro quais os sintomas da ocorrência dessa fissura. É esperado e é importante alinhar essa expectativa com a realidade que haja um desconforto na primeira, na segunda semana da amamentação. Por quê? Porque a produção do leite ainda não é suficiente para sair com um volume adequado. Então, considere que na primeira semana do nascimento do bebê, em virtude de alguns hormônios e da sucção do bebê, que é um estímulo, haverá um aumento do volume produzido ao dia do leite. E esse aumento do volume vai facilitar a saída. Mas enquanto isso não acontece, essa sucção fica um pouco traumática. E esse desconforto causado inicialmente pode ser agravado com uma pega inadequada. A pega é o nome que se dá a como o bebê faz o encaixe para sugar o leite. Então, se já é difícil porque tem menos leite nessa primeira semana, imagina ainda ele se colocando de forma inadequada. Além dessa forma inadequada, a troca inadequada das mamas também pode gerar algum desconforto e algum trauma adicional. Então, começa a amamentação em uma e aí dentro da mesma amamentação coloca no outro e não reveza adequadamente. E a mama pode sofrer alguma consequência em virtude dessa falta de técnica. Esse não é o objetivo do episódio de hoje, falar sobre técnica da amamentação, mas isso é uma causa de fissura, de trauma da mama. E tudo fica mais intenso e necessário ter um acompanhamento médico se a dor for tão intensa ao ponto da mulher ter que parar de amamentar. Além de uma sensibilidade exacerbada ao mínimo estímulo do bebê que vai tentar fazer a sucção do leite. Algumas causas frequentes para que você fique em mente é a pega inadequada, como eu citei, mas ainda a utilização inadequada de bombas para a sucção do leite, uso exagerado de produtos de higiene e produtos cosméticos, uso e excesso de umidade da mama, uso de um absorvente que deixa a mama sempre úmida. Então, são alguns pontos frequentes que a mulher deve ter em mente e deve ter cuidado ao fazer isso para não piorar, não agravar o quadro de desconforto inicial seguindo para a fissura. Ainda outro, a chamada sucção não nutritiva, que é quando você oferece a mama para o bebê, mas não necessariamente para atendê-lo nos seus requisitos nutricionais. Pode ser que naquele momento a mama fique fazendo uma sucção ineficaz, você percebe que ele não está sugando leite, mas ele tem aquele momento mais para o relacionamento mãe-bebê e não nutritivo. Quando essa sucção não nutritiva fica exagerada por muito tempo, isso pode causar um trauma na mama. Quando eu falo trauma, não é um trauma psicológico, é uma lesão no tecido da mama, do peito. E isso faz com que progrida para uma eventual fissura. A fissura é quando o tecido da mama se abre um pouco, como se ele ultrapassasse a sua capacidade de suportar a sucção e a manipulação da mama, que é própria da condição da amamentação. E é muito importante ter o ajuste desses itens que eu citei aqui, porque se houver uma progressão dessa fissura, há a possibilidade de ter uma infecção, que aí segue para mastite, que é uma inflamação da mama maior do que propriamente apenas a fissura. E em alguns casos, a inflamação também vem acompanhada com infecção. A infecção diz respeito que tem uma quantidade de bactéria motivando a inflamação, que causa dor, causa inchaço e, em alguns casos mais graves, a coleção de pus. Há uma formação de um volume de pus na mama que vai necessitar de drenagem. Eu fiz um episódio especificamente sobre mastite. Eu te chamo a atenção para que possa assisti-lo aqui na área de descrição. Então, cuidar desse desconforto inicial para que não progrida, para a fissura, é uma forma de prevenir que não tenha mastite, que é a infecção, a inflamação, que é mais grave e que limita, pode limitar toda a amamentação. Imagina ficar alguns dias sem conseguir amamentar, a produção de leite é reduzida, você suplementa o bebê e nesse intervalo, nesse intervalo, faz com que o bebê não tenha o retorno para o aleitamento materno, que a gente já sabe que é o ideal para oferecer. Mas quando não possível, temos tecnologia para ter formulações para oferecer. Mas, lógico, a primeira escolha é a amamentação, o leite materno. Na vigência desse desconforto, existem alguns recursos para você lançar a mão. A prescrição de um anti-inflamatório feito pelo médico, pela médica que acompanha você, é possível que seja uma das primeiras condutas. Mas, além disso, há umas medidas não medicamentosas. A higienização da mama apenas com água fria para proporcionar um certo alívio. O não exagero de uso de sabões e de materiais, de produtos abrasivos, que você pensa que pode gerar algum benefício, mas que está apenas impondo à pele uma condição de desencadear alguma alergia. Os produtos têm alguns componentes e a mama responde, pode responder, algumas mulheres sensíveis, com um processo inflamatório ou um processo alérgico inicialmente. Então, evitar esses excessos cosméticos. A higienização com água corrente, com água um pouco mais fria, são medidas não medicamentosas eficazes. Além de exposição da mama à luz solar, duas vezes ao dia por alguns minutos, se você tem um ambiente para fazer isso. O não uso de absorventes, que vão deixar a sua mama úmida durante uma parte significativa do dia. E essa umidade excessiva vai fazer com que haja uma progressão da fissura para coisas mais graves. Existem as medidas preventivas, que é basicamente o inverso daquilo que eu citei no início do episódio. Então, se um facilitador é a pega inadequada, o ajuste da técnica da armamentação é um fator de prevenção. Se o excesso de cosméticos, materiais de higienização, eles podem facilitar a ocorrência de fissuras, o não uso desses itens é um fator de prevenção. Se houver alguma necessidade de ficar muito tempo, muitas horas afastada do filho, a mama fica um pouco mais túgida, fazer a eliminação desse leite e armazenamento em potes adequados para oferecer ao filho depois, e aí ela deixa de ter um volume intenso, de ficar túgida, também é algo do ponto de vista preventivo que pode ser feito. E isso se chama ordenha desse leite materno para oferecer posteriormente ao bebê. Essas são as informações relevantes para que evite, para que previna ou para que atue a que a mamãe não tenha traumas adicionais, que não ocorra fissuras e que não progrida ainda para infecções bacterianas, em virtude de abrir uma porta para que elas entrem. A fissura é como se fosse uma porta aberta para as bactérias que todo mundo tem na pele, a mulher tem na pele. Então, abrindo essa porta, as bactérias podem entrar e causar uma infecção, que é algo mais grave. E aí, se você quiser saber mais, está no vídeo ou episódio do podcast seguido desse aqui, tá bom? Você ficou com alguma dúvida sobre esse desconforto, essa dor que pode ter na mama na primeira, na segunda semana de gestação? De gestação não, na primeira ou segunda semana de amamentação? Deixa aqui na área de comentários. E também eu peço que você compartilhe esse episódio com sua rede de contatos, mulheres também que vão passar daqui a algum tempo por esse processo de amamentação ou que estão passando nesse momento. Assim, você contribui para que essa informação chegue a mais pessoas e, de alguma forma, patrocina a existência desse canal. Inscreva-se também, clicando no botão vermelho na plataforma de vídeo e assine o podcast se você está acompanhando a versão em podcast, tá bom? Abraço para você, espero que tudo fique bem entre você e o bebê, que tudo siga bem para que você possa ofertar o que ele merece, o que você pode ofertá-lo em termos de saúde, que é o significado da amamentação nesse momento. Mas, sempre que necessário, você pede apoio aos profissionais de saúde que te acompanham para que seja um momento de boa experiência de vida e não um período de trauma e de sofrimento, beleza? Abraço para você, a gente se encontra nos próximos episódios.